Nesse temporal comecei a minha caminhada Sei que depois dessa tempestade a calmaria vai chegar Dentro do peito trago meu passado Dores que eu sinto e tudo que eu preciso Já tive tantas perdas que aprendi A viver com cicatrizes que não vão se apagar E nessa vida você me fez mudar Ensinando pra lutar e as dores sufundar Vamos seguir em frente esquecendo toda a dor Vamos nos superar Você ensinou maneiras pra continuar A força nasce quando temos um sonho a realizar Tente enxergar o meu poder interior Veja agora o quão forte eu me tornei Leva-diva, briga-feira! Tantas vezes eu perdi a razão Tantas vezes você perdeu a mão Você me fez confiar É tudo que me fez acreditar E o que está por mim não pode nos deter Com nossas forças nós vamos vencer Vamos ver! Vamos ver! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.